Olá, boa noite. Faltam 16 minutos para as 10 horas, para as 22 horas. Não, faltam dois minutinhos para 23 horas. Estamos entrando um pouquinho atrasados, né? Deveríamos ter entrado às 22h40, mas tudo bem. O programa do Carlos Biste estava ótimo. A gente aproveitou um pouquinho. Vamos cobrar esses minutos no Batão Com Pimenta, que já está no ar, agora ao vivo, para todo o Norte e Nordeste de Santa Catarina. Quase um milhão de pessoas com acesso ao nosso Canal 11 aqui na TVBR. E é por isso mesmo que a gente aproveita esse espaço tão precioso, tão democrático, para hoje falar sobre coisas que a gente passa todos os dias, a todo momento e muitas vezes não encontra as respostas. Claro, muitas vezes as respostas estão nos templos, estão nas palestras, estão na orientação de líderes espirituais ou dos consultórios de psicologia. Mas nem sempre. Às vezes a gente precisa ouvir coisas que nem sempre são ditas. Coisas, definições como, por exemplo, orgulho, há limites para o perdão, tristeza, depressão, felicidade, as dificuldades que a gente encontra para se relacionar, valores morais. Tanta coisa, tanta coisa para a gente aprender. Bom, e como se não bastasse, a gente está aí também, quase dando de cara com o ano de 2012, um ano que, segundo algumas profecias, vai ser o último ano da vida de todos nós. Todas até hoje deram errado, e é por isso que a gente está aqui. Mas o que pensam líderes espirituais sobre o ano de 2012 também? Bom, então a nossa conversa hoje vai acontecer de uma forma bem solta, mas a gente procurou trazer líderes espirituais de linhas, de correntes diferentes, justamente para que a gente possa ter uma visão bem democrática e bem livre a respeito de temas polêmicos como estes que eu acabei de falar. Nós convidamos para fazer parte do nosso bate-papo o senhor Luiz Miller, que é um espírita kardecista, palestrante, toda semana dá palestra em vários lugares da cidade e fora da cidade. Ele é também um estudioso sobre a alma humana e é um terapeuta floral. Para quem não sabe, a terapia é do doutor Bach, cuida dos sentimentos das pessoas, por isso ele é um especialista em sentimentos. Boa noite, Luiz Miller. Boa noite a todos, muito obrigado pela convite. Obrigada por ter vindo. Ao lado dele, em plena harmonia, a gente espera que sim, está o pastor Eloy, da Igreja Quadrangular. Ele tem um nome que é utilizado, uma denominação que é utilizada, que é muito mais conhecida, que é uma igreja evangélica do bairro Glória, aqui de Joinville. Boa noite, pastor. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos. Como é o nome dessa igreja? Templo Deus Provedor. Deus Provedor. O senhor é de Joinville? Sou de Joinville. Sempre viveu aqui, nasceu aqui? Eu nasci aqui, cresci aqui, mas fui pastor, fui missionário em algumas cidades, fora de Joinville. E faz o seu trabalho na igreja evangélica há quanto tempo? Hoje eu estou ali no Templo Deus Provedor há 19 anos. 19 anos. E o senhor cuida mais ou menos de quantas pessoas? Quantas pessoas passam por lá, procuram a igreja? Passar, eu não tenho o número exato, mas nós temos ali, que participam conosco fielmente, mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. É. Seu Luiz, a sua história com o Espiritismo, ela é recente, ela é antiga, ela é desde sempre? Como é que aconteceu? Na verdade, a minha história, usando o teu termo, desde sempre, porque desde 16 anos que eu estou na doutrina espírita, mas já frequentava, antes dessa idade, eu era católico, eu ia na igreja católica. Foi batizado na igreja católica? Foi batizado, fiz primeira comunhão, fui apostolado da oração aqui de Joinville, o Mons. Sebastião Escarzela, que foi um dos meus confessores, mas eu ia simultaneamente na igreja e também no centro espírita. E passei a me interessar pelo conhecimento da doutrina espírita e aos 16 anos eu entreguei a minha fita vermelha, a minha pôr sua adoração e preguei aquela fita e passei a frequentar apenas a doutrina espírita, que estou até hoje. 16, hoje estou com 69 anos, mas estou com a vida inteira. E o pastor, nasceu evangélico também? Eu passei pela doutrina católica. Católica, foi batizado na igreja católica? Fui batizado, comunhão também fiz primeiro, mas também com 16, com 14 para 15 anos, em que eu comecei a participar da Igreja Evangélica Pentecostal. E você também vai poder participar desse nosso bate-papo de hoje, porque nós estamos aqui com a Camila D'Amato, que já está a postos com o seu mega celular, o seu SMS. Você pode ligar para cá. Camila, você é católica? Eu sou ecumênica. Explica para a gente. Eu explico. Eu acho assim, eu acredito que realmente existe uma força regente, que Deus é maior do que tudo e Ele rege a minha vida. O nome que isso tem, eu não sei. Eu sei que minha fé é uma coisa muito grande. Muito forte. Então, é assim, se a tua fé também é forte, se a tua fé é meio fraquinha, anda meio capenga, você manda para cá o seu recado, 88248311. Manda o seu torpedo, vem participar com a gente desse debate. Linda essa mulher, né? Dá até uma coisa quando a gente olha para ela no vídeo, né? Que linda! Bom, eu quero dizer, Pastor Ivan do Aventureiro, é, Pastor Ivan não, desculpa, Padre Ivan Macieschi do Aventureiro, o senhor que tem um sonho de construir a maior igreja de Santa Catarina, está na minha esquerda. Eu estou aguardando aqui o senhor, o senhor prometeu que viria, é um dos nossos convidados de hoje, e eu não sei se vou conseguir perdoá-lo, por o senhor não ter vindo ao nosso programa. Já que eu estou com esse problema, essa dúvida, perdoa ou não perdoa o Padre Ivan? Vou perguntar para eles que conhecem bem, vamos começar falando de perdão, né? Será que perdão tem limite? O que é perdoável? O que não é perdoável? Como é que a gente sabe se a gente tem que perdoar, se a gente pode perdoar? Qualquer coisa que nos façam. Seulismo, como é que o espiritismo, o kardecismo lida com o perdão? O perdão, quando ele é necessário, ele é divino. Porém, a meta... E quando é que ele é necessário? Quando você se sente melindrada, machucada, ferida, e quando isso ocorre, sempre há a necessidade do perdão. Mas quem machuca alguém, sabe, sempre sabe que há necessidade de pedir o perdão? Não, necessariamente não. Não, e nem precisa. Porque a questão é sua. Se você se melindrou, é você que está com o problema. Se você se melindrou, se você se sentiu ferida, se você se sentiu machucada, é você que está com aquele sentimento que é preciso cuidar, porque ele vai gerar uma energia. Essa energia, se ela for somatizada, como o nome já diz soma, quer dizer cor, você acaba, digamos, adquirindo uma doença física, material, em função de um... De um sentimento. De um sentimento. De um sofrimento, né? Por exemplo, se você guardar mágoa, por exemplo, na terapia floral, nós, com o doutor Bach, nós aprendemos que a mágoa, ela vai gerar, no mínimo, cálculo renal, só para ter uma ideia. Falam muito que a mágoa está relacionada ao câncer também. Aí vai por aí, né? Mas nós começamos por baixo, começamos com cálculo renal. Só para termos uma ideia como as nossas emoções, como elas vão agindo em nós. Fisicamente. Gerando uma qualidade de vida péssima. Mas, para que eu perdoe alguém se eu me sentir magoada de alguma forma? É preciso que essa pessoa me peça o perdão ou eu posso perdoar silenciosamente? Não precisa, claro que não. Claro que não. Claro que não. Muitas vezes ela nem sabe que ela te machucou. Então você tem que perdoar independente da pessoa que tira ou não? Independente disso, com certeza. Com certeza. Porque, como eu disse, é você que está carregando um fardo, um peso desnecessário. Quem odeia, quem tem mágoa, é como se estivesse tomando veneno e esperando que o outro morresse. Você concorda, pastor? Partindo desse ponto, concordo. Tanto com a enfermidade que gera a falta de perdão, quanto com o fato de que a pessoa está se prejudicando. E partindo desse ponto, a pessoa que ela está sofrendo porque precisa de perdão, ou que alguém me peça perdão, e ela precisa perdoar no caso, ela tem que entender o benefício que vai trazer o perdão para ela. Porque muitas vezes o tabu que se tem é que quando você perdoa, você está favorecendo a pessoa que machucou. Exatamente, porque se eu não te perdoo, eu vou estar te ensinando uma lição. Isso é o que vem na cabeça da gente. Se eu perdoar tudo, ele nunca vai saber que está me magoando. Isso está errado. Esse pensamento não está com nada. Totalmente errado. É o que eu estou dizendo. Então, a pessoa tem que entender que o perdão beneficia quem está perdoando. E não quem está sendo perdoado. Porque as pessoas pensam que, retendo mágoa, raiva, ou tendo sentimento de vingança, elas vão ganhar alguma coisa com isso. E não ganham nada. Prende a outra pessoa a um contexto espiritual, que não é o caso aqui, e a outra pessoa, ao invés de melhorar, ou Deus poder tratar na vida dela para que ela, então, mude, ela fica presa àquilo. Eu não perdoando me prejudico. E a pessoa não sendo perdoada não é transformada, não muda. Então, todo mundo perde. Quando você... A gente ouve muito isso, né? Ah, mas se perdoar, perdoa de verdade. Perdoa para valer. O que é perdoar de verdade e perdoar de mentira? Eu queria só acrescentar um pouco mais. Pois não, professor. As pessoas pensam assim que não perdoando, elas estão prejudicando a outra pessoa. Isso. Ou então estão dando uma lição. É. Estão ensinando. Se eu não perdoá-lo, ele não vai esquecer o que ele fez a mim. E aí eu vou estar dando uma lição a ele. Eu acho que esse tipo de lição não cabe a nós. Não cabe a nós dar a outra pessoa, entendeu? E perdoar é difícil. Vamos assumir. Perdoar é uma coisa difícil. O ser humano tem muita dificuldade de perdoar. E por isso essa é a importância que você falou. Tem que perdoar, não da boca para fora. Da boca para fora não é fácil. Mas como é que é perdoar de verdade? Tem meio perdão? Tem perdão de mentirinha? Não tem meio perdão nem de mentirinha. Como é que é o perdão para valer? Posso? Pode. Nós entendemos que o perdão é um processo. Você precisa gerar uma intenção. Então, como processo, eu tenho etapas. Ok? Então, você gera a intenção. Alguém te machucou. Então, vou... Qual é a intenção? Como é que você vai gerar essa intenção? Eu vou perdoá-lo. Como é que isso vai aparecer? Em que momentos vão aparecer situações que você possa perdoá-lo? Porque assim, a distância é tranquilo. Mas quando você está diante dessa pessoa, que tipo de reação você vai ter? Então, quando eu falo processo... Porque em cada momento desse, você vai fazer uma ferição dos seus sentimentos. Ok? Então, puxa, agora... Quando eu vi, o coração bateu mais forte. É assim mesmo. É o começo do processo. Mas eu gerei a intenção que quero perdoar e vou fazer de tudo. Bom, essa é uma etapa. Em outro momento, você encontra a pessoa que você pensou, gerou a intenção de perdoá-lo. Você está ali na Rua do Príncipe, por exemplo. Numa calçada. Ela vem em tua direção, você pega e atravessa a rua. Você não perdoou. Você não perdoou. Você não aproveitou aquela etapa da tua intenção. Isso não significa que o processo não prossiga. Entendi. Você perdeu uma oportunidade. Então, na verdade, esse processo vai se fechar quando você perceber que você não tem mais nenhum sentimento com relação àquele problema que aconteceu, embora você lembre. Porque a memória é outra coisa. A memória é algo mecânico, é algo que você vai lembrar. Mas quando você lembra daquele fenômeno, daquela ocorrência, se gerou algum sentimento ainda meio adverso em você, o processo não está concluído. Não desanime. Mas o que você tem que fazer daí? Você está percebendo que você não está conseguindo liberar aquela mágoa de dentro de você. Veja. Cada um... A Camila falou há pouco em fé. Cada um tem a sua fé. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em anjo de guarda? Você acredita em guias espirituais? Dependa da tua crença. Peça ajuda. Desenvolva uma coisa chamada humildade. Reconheça a sua pequenez, a sua fraqueza e peça socorro. Ah, mas então eu... Como é que eu vou fazer? Bom, isso você pode fazer através da oração. Praticando a empatia. Através da oração. Você peça. Muito bem. Mas então digamos que você conhece o pastor... Eloy. Você conhece o Luiz Miller. Você conhece o padre... Ivan. Eu ainda não esqueci o que ele fez. Mas olha só. Peça ajuda para essas pessoas. Para nós, muitas vezes, falta um pouquinho de humildade. Para ele pedir socorro, pedir ajuda. Jesus pediu. Ele disse assim, vim de a mim. Ir a ele é fazer todo esse esforço. Não é ir numa igreja, não é isso. É você... É um processo interior. É um processo interior. Você começar a mobilizar as tuas forças para que o teu fardo se torne leve conforme ele mesmo prometeu. Porque o fardo do milívio, o fardo do anti-perdão... É uma mochila que não é nossa, né? É uma mochila que não é nossa. E para que carregar? Jesus disse que o fardo dele é leve, meu Deus do céu. Então, estando com ele, o que vai acontecer? Nós vamos ter um fardo levíssimo, suave. O próprio peso, hoje está provado, até cientificamente, que quem está com o Cristo, ou seja, está vibrando aqui no cérebro, em frequências acima do... Numa linha neural, onde você vibra no cérebro novo. Porque nós temos dois cérebros, um antigo e um novo. Estar com Jesus é vibrar no neocórtex, gerando as endorfinas. Quando você tem raiva, você vai vibrar no cérebro primitivo, que é o arqueocórtex, você vai gerar adrenalina, todas essas coisas que te prejudicam. Então, hoje, a ciência está mostrando que estar com o Cristo, estar com Jesus, é algo muito mais do que possamos imaginar. Então, para isso, precisamos acreditar no vinde a mim. Nas palavras dele. Acreditar e começar um processo de, sabe, até de crença e de conhecimento, de se estudar o processo, conhecer os evangelhos, os princípios cristãos. Não do cristianismo humano que está por aí, mas o do Cristo, procurar aquele neutro. aquele lá, sabe, o universal. E trabalhar isso, mas, sabe, e aí você vai conseguir cada vez mais felicidade, cada vez mais qualidade de vida. O teu fardo, o teu fardo, se pesava 20 quilos, com certeza, se você estiver vibrando, fardo físico. Se você estiver com o neocórtico mesmo, ele anula. Você não sente. Eu vou ter que interromper, porque eu vou ter que fazer agora uma oração para perdoar o Padre Ivan, que não veio ao nosso programa hoje. Mas eu prometo não guardar mágoa, não ficar zangado, porque eu não quero carregar essa mochila, Quero começar uma semana diferente, Pastor Eloy, e vamos começar agora. Certo? Acabei de ouvir o Luiz Milha falar em humildade. É preciso ser humilde para perdoar, colocar-se no lugar do outro. O orgulho é a ausência da humildade? A gente vai começar com essa pergunta ao Pastor Eloy, logo depois do nosso apoio cultural. Liga para cá, liga para a Camila, passa o número, Camila. 8824-8311. Eu só vou pedir uma gentileza para vocês. Não adianta vocês ligarem, porque como a gente está ao vivo, eu não posso atender e falar contigo. Apesar de... Querer, né? Apesar de querer muito trocar essa ideia. Mandem seus torpedos. Eu no próximo bloco, eu prometo, vou ler todos, porque já tem um monte. Bacana, então. Vamos para o apoio cultural. Já, já a gente volta falando sobre humildade.